Então, foi isso que foi fazendo a mudança. Então, eu vejo, assim, de 2006, e comecei a dar aula de treinamento de professores, oficialmente, tipo, em 2008. Porque não me ensinaram o que eu tinha que ensinar. Você tinha que fazer, ver os professores lá nos Estados Unidos, para dizer, ah, é isso que eu tenho que trabalhar. Então, eu não me sentia tão confortável dando aula.